Fala molecada, beleza? Tô com o Dandan, o Instagram é Daniel Lures, não, cpadaniel, esse é o Carlão da Petrobras, você já conhece o Carlão, já apareceu aqui em alguns vídeos, aquele vídeo que minha boca ficou inchada, é o Carlão, o caiaque azul dele, o que que vai ser hoje? Hoje eu tô o caiaque Iron, vai ser o primeiro acampamento do caiaque Iron, tá a carretinha, tudo bonitinho, o Daniel já tá descalço, já tá mamado já, dormiu bem, dormiu no chão, o cachorro ficou lambendo aí, foi um negócio, bom, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai acampar, né, a gente vai acampar no meio do mato lá, nós estamos em Caraguá, na divisa Cubatuba, a gente vai acampar acampamento selvagem, vocês vão acampar de rede ou barraco? Rede. Gente. Esse é um maluco, não podia ter falado a palavra não, vou ter que cortar, e eu vou acampar de barraca porque eu não sou trouxa, eu já fui trouxa, hoje eu não sou mais, talvez um pouco, né, talvez um pouco trouxa só, talvez um pouco trouxa, vamos descarregar tudo isso, vamos arrumar os caiaques na beira da água e depois a gente grava mais, beleza? Manda um recado aí, Carlão. E aí galera, beleza? Cadê? Eu falei que você não sai do balão, nem vai pra edição do vídeo. aí complicou, hein? Aí não precisava dessa, acho que eu vou cortar o áudio do Daniel. mostrar pra vocês aqui o mar, olha que lugar top, olha que lugar maravilhoso. você que tá afim de comprar um caiaque, tem pouca experiência, entre em contato comigo, tem meu contato aqui na parte de descrição do vídeo, me chama, comprando um caiaque comigo, a gente vai fazer uma pescaria aqui, de graça a pescaria, não cobra nada, olha isso aqui, cara. Aí ó pessoal, puxa mais pertinho aí, esse robalo aqui vai especialmente pro Carlão, que falou assim, ah Olavo, você só leva onde não tem peixe, aí eu falei assim, fale por você, ó, ó, vamos soltar o bichão, galera? Ô louco, vai pra vida rapaz, vai lá, que peva bonita, hein cara? Valeu Daniel, depois eu ensino vocês a pescar roubalo, beleza? Olha que lindo, ó, ó, mais um bonitão, haha, esse é pequeno perto do outro, tem que ver o que tinha atrás desse cara, meu Deus do céu, ó, hashtag chupa mundo, haha, vai pra vida, meu amor, vai lá. Só isso, pessoal, explicando mais ou menos como que é o lugar aqui de novo, aqui é mangue, aqui é nosso acampamento, e aqui é o mar, ó, mar, acampamento, mangue, vida difícil, né cara? Eita mundão, a cabanão, pra que levar a vida tão a sério, cara? Pra que? Bom, pessoal, Carlão, olha o que o cara trouxe aqui pra gente assar. Agora vamos assar esse pernil defumado. Pernil defumado, cara, segura aqui, ó, mostra o pernil defumado. A gente vai fazer um fogareiro, né, pra não fazer fogueiro aqui não pode, né, obviamente não pode, fazer um pernilzinho, o Daniel tá ali, o sol se pondo, nós vamos dormir ao relento, então não vai ter rede, não vai ter barraca, não vai ter nada, é na areia, vai ficar uma lona, e vamos apagar. Eu não vou gravar mais hoje, porque agora é só curtição, vou ficar longe da câmera, vou desligar o celular, ficar só na natureza, chega, olha só que lugar, cara, ó. Meu Deus do céu, isso é acampamento selvagem, pessoal, ó, o mar ali e o mangue aqui, cara, é, não tem o que dizer, né, cara, não tem o que dizer. Pessoal, rolando comida aqui, ó, Carlão, dá um oi, Carlão, olha isso daqui, pernil, como que é o nome do pernil, é pernil o quê? Defumado. Defumado, olha, ali tem um pampo, nossa! Ó, o barulhinho, olha só, cara, que top, hein, Daniel, obrigado por ter trazido esse pernilzinho, cara, melhor que comer arroz puro, né, bem melhor. Eu não ia reclamar, não, eu comeria arroz puro, mas já que tem um pernil defumado, né, cara, ó, barulhinho, que judiação, cara, olha aí, a faquinha desse rapaz, não queira brigar com ele, cara, nossa, nossa, ó, vou mostrar o lugar, Carlão, pernil, fogareiro, mar, dandã, e olha isso aqui, ó, nossa, covardia, hein, pessoal? Torque do, 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 do Carlão indo embora, ó, faz aqui, ó, galera, a gente vai acampar aqui, vocês acham que o mar vai chegar até aqui? Vamos ver amanhã, aqui é um mini fogareiro pra espantar mosquitos, essas coisas, a gente não sabe se vai ter borrachudo ou não, né? Ó, que show, pessoal, que sacanagem, isso aqui é covardia, né, cara, só tem que baixar esse fogo aí, hein? Não, deixa eu ter, torar. Ah, é? É, porque é só pra dar uma grelhada lateral, não é, não é? Ó, o mar lá, deixa eu chegar lá um pouquinho do mar, deixa eu chegar lá, chegar aqui um pouquinho perto do mar pra você ver, sem tremer muito a câmera, ó lá, o mar aqui, restinho do rio ali, não tá fechado totalmente, aqui o mangue, cara, isso aqui é natureza, acampamento selvagem de qualidade, a gente vai dormir o relento, não tem barraca, não tem reino, não tem nada, a gente vai ficar a lona e vai dormir. Dá um oi, tira uma foto de vocês aí. Ah, manito! Daqui a pouco eu gravo mais. Bom, pessoal, agora já vamos dormir já, umas oito e meia, que horas são aí, Carlão? Oito e quarenta e cinco, é o Dandan com a lanterninha, eu com a minha lanterninha aqui. Cara, olha a lua, não tá cheia. Meu, na câmera não grava muito bem. Mas tá o Carlão, manda a luz aí, Carlão, aí ó, todo mundo ao relento, não vai dar pra vocês verem, mas aqui tá o mar, essa luz aí que vocês estão vendo, é um navio lá fora, dá pra escutar o mar. Desse lado aqui, esquerdo, tá o mangue e a gente aqui na areia. Olha lá, ó, olha o relento, cara. Essa é a primeira vez que eu vou dormir ao relento, hein? Cara, vou encerrar esse vídeo por aqui, pra quem assistiu aqui, fiquem com Deus, boas pescarias e bom acampamento. Boa noite. Boa noite, vou deixar vocês cair mais da lua. Boa noite,